E aí pessoal, tô de volta. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vocês estão lembrados daquelas mensagens subliminais que eu apresentei pra vocês? Elas apareceram no epílogo do culto do cosmos. Pois bem, eu consegui decifrar as outras duas. Decifrar não, eu consegui a tradução, mas foi a partir das fontes originais dos fragmentos das imagens. Pra começar, tenho que expor um grande vacilo meu. Eu não tinha percebido que as imagens que estavam sendo mostradas estavam sob efeito do filtro negativo. Revertendo o filtro, eu consegui ver como a imagem é originalmente. Principalmente a sua textura e as cores de suas letras. Ainda deu bastante trabalho encontrar as imagens originais a partir desses fragmentos. No entanto, o que antes era impossível, apenas se tornou improvável. Mas eu consegui. O que pensei que fosse durar meses, durou apenas algumas semanas. Eu vou mostrar pra vocês os resultados. Essa imagem, correspondente à segunda parte do enigma, se trata de um fragmento do decreto de Calias. Ele determinava que todas as riquezas de Atenas e do resto da Liga de Delos, fossem armazenadas na câmara mais afastada da acrópole ateniense. Por conta das medidas e do alfabeto apresentado nesse decreto, historiadores entraram em concordância que ele foi feito no século V a.C., antes do início da guerra do Peloponês. Contemporâneo ao enredo do jogo Assassin's Creed Odyssey, no entanto, foi feito um pouco antes dos acontecimentos narrados. Atualmente, a rocha onde o decreto foi entalhado, é propriedade do Museu do Louvre, em Paris. Dentro do jogo, eu visitei a acrópole ateniense. Fui na câmara mais afastada por onde se entra no templo. Adentrando na câmara, nós vemos uma estátua enorme da deusa Atena, provavelmente esculpida por Fidias. No entanto, não há nada que corrobore ainda mais com esse enigma no qual fomos apresentados, ao final do Culto do Cosmos. Na terceira parte, eu não consegui encontrar a imagem original. No entanto, consegui determinar do que se trata por conta dessa pequena frase. Transcrevi ela com as letras originais em crego e joguei no Google. Logo de cara, consegui uma correspondência. Se trata do poema Ode a Alfredite, escrita por Saf. Uma poetisa nascida em Lésbos, no século VII a.C. Uma ilha numa região, na Grécia. O corpo do poema não traz qualquer pista para a resolução do enigma em si. No entanto, dentro do jogo, eu visitei dois lugares que eu acredito estar fazendo referência a ele. O primeiro fica em Atenas, na parte noroeste da cidade. Um bordel chamado Casa de Afrodite. Chegando lá, encontramos o grande pátio central. Bem enfeitado e com algumas cortesãs. Mas infelizmente, nada que possa contribuir para a resolução desse mistério. Eu fui fazer uma busca por lá, mas pela proximidade dos dois locais já citados anteriormente. Que também ficam na cidade de Atenas. O segundo local é a escola de Safo, na cidade de Mitilênio, que fica na ilha de Lésbos. Como mencionei anteriormente, Safo é a poetisa autora do poema que nos foi mostrado. Por isso, achei prudente visitar sua terra natal. E acabei encontrando uma escola erguida em sua homenagem. Inclusive, levando seu próprio nome. Só que, estando lá, infelizmente também não encontrei nenhuma pista que pudesse contribuir para a resolução desse enigma. A partir daí, comecei a pensar em outras formas de decodificar, seja lá o que foi isso. Como temos três mensagens e cada uma delas faz referência a uma localização, Pensei em, com um software de desenho industrial, ligar esses três pontos, formar um triângulo, achar o seu epicentro e ir até a sua localização no mapa. Como fiquei em dúvida entre dois lugares na terceira parte do enigma, então formou-se dois triângulos. No primeiro, temos um triângulo limitado à região de Atenas. No epicentro do primeiro, está localizado um pequeno templo, dedicado a algum deus da mitologia crega. Eu não consigo definir qual, mas chegando lá não enxerguei nada de interessante. Apenas elementos típicos de um templo, como oferendas, estátuas e altares. O segundo epicentro cai bem no meio do mar e seu, entre as ilhas de Elbeia e Iskero. Nadei e mergudei intensamente na localização, em busca de qualquer elemento que pudesse estar submerso. E encontrei apenas vida marinha, nada fora do comum. Por último, pensei em analisar o espectro do áudio do final do culto do cosmos. Principalmente os áudios das transições em que ocorre a aparição das mensagens ocultas. E também não encontrei nada de mais. A não ser por essa forma que se assemelha com o número 5. Mas depois de analisar bem, acredito que se trata apenas de... Faleidolia. Pois bem, foram esses todos os artifícios que eu consegui pensar para tentar resolver esse enigma. Apesar de tudo, acredito sim que ainda exista um significado escondido nessas imagens. Só não fui capaz de pensar em como resolver ainda. E talvez nem seja eu que vai resolver. Por isso estou atualizando a pasta compartilhada no Android com novos documentos e evidências. Assim, dividindo o esforço da resolução desse enigma com a comunidade. Se um dia eu voltar a fazer vídeo quanto a esse contexto, será já para trazer a resolução de todo esse caso. Portanto, obrigado a todos pela atenção até aqui. Tenham um ótimo mês de julho e ótimas férias. Adeus, pessoal. Valeu por tudo.